Abertura Fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal. Por trás de grandes fatos, muitas vezes existem mentores intelectuais que a história deixa de mencionar. A independência do Brasil, por exemplo, aconteceu graças ao trabalho de um político culto, hábil e liberal, que abasteceu de ideias a campanha pela separação de Portugal. Esse mentor foi José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos homens públicos mais importantes do Império e um dos principais líderes da independência do Brasil. Ele apoiou Dom Pedro I desde o início de seu governo. Ele nasceu em 1763 na cidade de Santos e, aos 20 anos de idade, foi estudar em Portugal. Formou-se em Direito, Filosofia e Mineralogia pela Universidade de Coimbra. Só retornou ao Brasil, 36 anos depois, com o objetivo de descansar e de fugir da vida pública. Mas não conseguiu realizar sua vontade. Foi convencido pelos irmãos a disputar as eleições pela província de São Paulo. Tornou-se líder político e se elegeu para a bancada brasileira nas Cortes Constitucionais de Lisboa. Naquele momento, iniciou sua participação no processo de independência. Tornou-se ainda grão-mestre da Loja do Grande Oriente da maçonaria e foi destituído por não ceder à pressão dos levantes pela independência. Ele achava que as iniciativas deveriam partir do governo. Fundou então o Apostolado, organização nos moldes da própria maçonaria com a finalidade específica de promover a independência do Brasil. Por conta das ideias políticas de José Bonifácio, ele acaba se aproximando de Dom Pedro I. Por quê? José Bonifácio era um monarquista constitucional e defendia as ideias liberais. E isso agradava bastante Dom Pedro, que lhe deu um cargo no Ministério. Esse cargo no Ministério de Pedro, ainda regente, fez com que os dois se aproximassem cada vez mais e que levasse José Bonifácio a convencer Dom Pedro I a participar do processo de independência do Brasil. Com a convocação da Assembleia Constituinte de 1821 em Portugal, Dom Pedro deixou claro à coroa que iria governar o Brasil com autonomia. Começou a repelir certas exigências dos colonizadores, como a de retornar imediatamente a Portugal. E aí que desponta a figura do José Bonifácio. Ele, como participante da Junta de São Paulo em relação às cortes portuguesas, ele consegue coordenar os deputados paulistas e faz com que esses deputados paulistas entrem em acordo com outros deputados de outras províncias brasileiras e passem, então, a visualizar a possibilidade de tornar o Brasil independente. Os brasileiros passaram, então, a demonstrar apoio ao regente para que ele ficasse no reino e, assim, pudesse desenvolver o projeto de autonomia e de independência do Brasil. Bonifácio escreveu uma carta dura a Dom Pedro, determinante para a sua decisão de separar o Brasil de Portugal. Nela, o patrono alertou que a Revolução já estava armada e que, caso o príncipe partisse do país, iria ocorrer um banho de sangue. Da parte da Princesa Dona Leopoldina e do Sr. Ministro José Bonifácio. De Portugal, nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. O desligamento de Portugal manteve a ordem e a unidade nacional, assim como o patrono idealizou. Ele queria um Brasil moderno e civilizado. Por isso, sugeriu o fim gradual da escravidão, a civilização dos índios, além de uma reforma agrária. Propôs também o povoamento do sertão brasileiro e a construção de uma capital no interior do país. Já velho, Bonifácio atendeu ao pedido do amigo e imperador para ser tutor de Dom Pedro II. Morreu em 1838, antes de atingir seu objetivo. A tranquilidade que buscara quando veio de Portugal. Por todo o seu trabalho no processo de independência, José Bonifácio é considerado um dos construtores do Brasil. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.